Pessoal, o Elon Musk tá com a corda toda, hein, meu amigo? Nem conseguiu ainda fechar a questão lá do Twitter e coisa e tal, tá naquela confusão, arrumou mais confusão essa semana com o Bill Gates e com a Netflix. Vamos entender o que tá acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por rei voluntários, segurança a partir e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Elon Musk primeiro arrumou uma confusão com o Bill Gates no Twitter, olha só. Isso daqui vazou pra alguém. O Hall & Mars Catalog pegou esse troço aqui do New York Times. O New York Times é que publicou originalmente essa conversa aqui. A conversa aqui vem da... eles batendo papo sobre filantropia e coisa e tal, marcaram alguma coisa e o Elon Musk perguntou pro Bill Gates, Você ainda tem meio bilhão de dólares em short contra a Tesla, né? Ou seja, short contra a Tesla quer dizer que ele tá apostando na quebra da Tesla, na diminuição do valor da Tesla. Esse tipo de coisa, o fato de ter tanto dinheiro assim, acaba fazendo pressão contra as ações da Tesla e prejudicando a empresa. E é uma decisão razoável de negócio, porque o fato é que muita gente imagina que as ações da Tesla estão super valorizadas. Eu não sou uma dessas pessoas, eu sempre falei, o carro elétrico, ele é muito bom. Não é a questão ambiental que faz a questão do carro elétrico, ele é bom porque ele é bom de guiar. Então, é toda uma outra coisa. Eu acho que realmente os carros elétricos vão tomar a indústria. E nesse caso, as ações da Tesla têm um valor alto e devem ter mesmo, porque ela tá super privilegiada nesse mercado pra, no final das contas, tomar todo o mundo automobilístico. Em muito pouco tempo a gente não deve ter mais carros a combustão. Aqui no Brasil vai levar mais algum tempo, mas lá nos Estados Unidos isso já tá acontecendo com muita velocidade. E não, esquece a questão ambiental, não é por isso, é porque carro elétrico é bom de guiar mesmo. Então, mas tem muita gente que acha que não, que as ações da Tesla estão muito altas, né? E daí, estão apostando contra ela, jogando contra ela, parece que o Bill Gates era um que tinha meio bilhão de dólares contra a Tesla. Aí, ele respondeu, né? Ah, desculpe dizer, eu não fechei isso, não fechei elas. Ou seja, realmente tem. Ele confirmou que tá com o short das ações em aberto, né? E aproveitou e colocou que eu gostaria de discutir possibilidades de filantropia. E o Elon Musk respondeu, desculpa, mas eu não posso levar sua filantropia ou mudanças climáticas a sério quando você possui um short massivo contra a Tesla, a companhia que está fazendo o máximo para resolver a questão da mudança climática, né? E, bom, aqui de novo, eu não sei se eu concordo 100%, porque, como eu disse, a questão do carro elétrico é legal porque é legal de guiar, não é porque é bom para o meio ambiente, não. Até porque isso é altamente questionável, né? O fato é, ele não queima combustível ali no carro, é verdade, mas para gerar aquela energia elétrica, isso tem que ser gerado de alguma forma. E o fato é que, na maior parte do mundo, ainda é por queima de gases fósseis a geração de energia elétrica. Então, no final das contas, não faz nenhuma diferença se carro elétrico ou não. Dá na mesma, em termos de poluição, não faz diferença nenhuma, né? Mas, de qualquer forma, esse é o discurso da Tesla, né? Ela diz que, realmente, um dos objetivos, uma das coisas do carro da Tesla é ser positivo para o meio ambiente, né? E isso foi confirmado, tá? Essa história aqui foi publicada pelo New York Times, como eu disse, e depois passou aqui para o Twitter, para outras pessoas, mas o pessoal que perguntou aqui, aí o Elon Musk respondeu, sim, isso é verdade, mas não fui eu que vazei isso para o New York Times. Eles devem ter conseguido isso através de algum amigo do amigo. E eu ouvi de várias pessoas na TED que o Bill Gates tinha esse meio bilhão de short contra a Tesla, é por isso que eu perguntei para ele. Então, não é necessariamente top secret esse tipo de coisa, né? Então, lógico, isso mexeu com o Twitter, um monte de gente comentando, o Bill Gates não falou nada sobre o assunto, só o Elon Musk, o pessoal brincando, né? Levantaram um tweet de 2020 aqui do Elon Musk, os rumores de que Bill Gates e eu somos amantes são completamente falsos, né? O pessoal brincando com ele aqui. E, além disso, né? Ele depois botou uma imagem do Bill Gates e do ícone lá do homem grávido que saiu agora, né? Eu, como fazendo parte da sociedade dos gordinhos velhos, eu me senti ofendido, tá? Por favor, olha o aviso de gatilho. Tive gatilho com isso aqui, pô. Todo gordinho parece com um homem grávido, pô. Por que vocês estão querendo reclamar disso? Sacanagem com o Bill Gates, pô. Enfim. E outra coisa aqui, aproveitando só pra dar notícia, é que ele, há pouquíssimo tempo, quando eu comecei a gravar esse vídeo aqui, ele tweetou aqui o Moving On, seguindo adiante. Provavelmente querendo dizer que esse papo dele com o Bill Gates já deu, né? Já parou de... Ou querendo dizer que talvez ele vá para a Moving On na questão do Twitter. Não dá pra saber. Mais um tweet enigmático, né? E, pra não acabar por aqui, ainda teve mais um tweet enigmático, ele ironizando a perna de assinantes da Netflix. E falando uma coisa certa. O vírus mental woke está fazendo, tornando a Netflix inassistível, né? E eu falei pra vocês, quando eu falei da questão da queda da Netflix, não é só isso, tá? Eu acho que também tem o fato de ter agora um monte de outros sistemas de streaming que estão competindo com a Netflix. Mas não tenha dúvida que é realmente uma coisa que deve ter afastado muita gente aqui. Elon Musk totalmente redpilado, hein? Impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.